Descanse em paz, Jackson! Ele não morreu, mas como na China agora é noite, ele deve estar dormindo. Cara, isso me lembrou um maluco lá no post do VRTT, o maluco. Ah, foi o Erasus! Boa, pai! Descanse em paz! Não é essa, velho? Vamos ver o que a gente vai jogar aqui. Gasso, Aphelios... Vamos de Jackson isso aqui. Não, Jackson eu não preciso jogar. Ai, meu Deus. Nem vou olhar o chat dessa partida aqui, velho. Hora do acerto de contas. Vine top, saiu. Chate, foi no susto que eu peguei Vane, cara. Eu esqueci do que eu ia jogar, porque eu achei que eu ia jogar de Jackson. Só que eu já joguei de Jackson o suficiente. E daí eu estava com a Vane na cabeça, acabei pensando na Vane no último segundo. Eu ia pegar a Driven, velho. Cara, eu queria jogar de Jace, só que, porra, depois que ele fez na série com o Heimer Ginger, eu não consigo mais jogar com esse boneco, velho. Muito filho da puta, cara. Caralho, eu perco? Caralho, que porra é essa? Eu achei que eu ganhava! Caralho, eu comecei batendo antes, usei a parede ali. Será que mesmo Dor... Não, mesmo Doros B já perdi, eu acho. Caralho, que porra é essa, viado? Não posso chegar mele-range na Kay, o que ela ganha com esse ritmo fatal aí. Mas, tipo, eu tenho o ritmo fatal, né? Vou arregaçar ela. Vou sim. Arregaçado. Mas tudo bem. Vivera e aprendendo, família. Ô, vai pegar a cataputa não, amigão. Tá linda, coisa linda esse daninho. Ui, essa range! Ui, essa range! Ui, essa range! Uuu, devolvi a solada, rapaziada, devolvi, devolvi. O pai estava só testando os limites do campeão. Vai tomar no cume, né? Sério mesmo, velho. Você deveria amassar range de top, não juntar-se a eles, trazer equilíbrio para a força, não joga lá a 350 unidades de distância. Ai, eu salvei ele? Meu Deus. Dá para instanar. Acho que eu devia ter pego Life Steel, em vez de bota de Attack Speed. Fiquei meio assustado com o que a pop de Predador fez comigo. Aí eu quis mais Move Speed, mas eu ter Vamp Satter seria melhor. Tenho que destacar meu ritmo fatal nela, antes de trocar com ela. Não eu perco com esse HP que eu estou. Vai, Cainzão, vai, Cainzão, sou mais tu! Ih, ele fez merda. Ele tinha que guardar o ult para o Tornado do Yasuo. Não usar antes, mas ela não me salvou ele. Agora a Kayle é range, gente. Agora o duelo fica sincero. Não, Vel'Cosso está dando velocidade de movimento para ela. Vel'Cosso! Ela não instanou isso? Só dá o máximo de dano. Ai! Está de boa, está de boa. Eu tenho que pegar mais o jeito desse E da Vayne, mano. Tem horas que eu acho que claramente vai instanar e não instana, pô. Mas está de boa. Isso aqui foi muito bom. Logo, ele é fechar o mítico, mano. A gente tem que fechar o mais rápido possível o arco escudo. E a Kayle perdeu muito mais farm. Ela ainda teve gastar o TP dela. Se eu, Tornado Pop, lembra a antiga Pop? Verdade. Era bizarra aquela Pop antiga, mas eu amava jogar com ela. Diferentemente dessa atual. A Pop antiga, para quem não sabe, era um dos carries late game. Acho que, na verdade, era o maior carry late game. Pelo menos para a teamfight. Sim, melhor que Jax, Trindamere, Fiora, qualquer coisa. Daí os caras não entendem por que eu odeio a Pop atual. Tanque fedido, só fica lá no meio fedendo. Quando o meu W tiver maximizado essa Pop, vai sentir o poder. É o poder. O que ela fazia? O boot dela fazia com que ela não tomasse dano de ninguém, além da pessoa que ela marcou. E a pessoa que ela marcou tomava a porcentagem de dano a mais. Mas isso daí nem importava. O que ela fazia? Utava o suporte que não faz nada contra ela e batia no other carry. E o other carry não podia fazer absolutamente nada e ninguém do time podia fazer absolutamente nada. porque ninguém dava dano nela. Até que era só quem ela marcava que dava dano. O seu problema é que a lane phase dela era uma merda. Mas ela, fora da lane phase, era um dos campeões mais fortes do jogo. Vamos lá. Ah, não. O Félix vai matar todo mundo, hein? Mas essa anime não dá um slowzinho. Ela não dá um, tá ligado, um Chesky antes de tacar o quê? Ela só rifa o quê? Dela e foda-se. Mas deu bom. Deu bom demais, rapaziada. Foi flash ainda. Mano, você bota fé nisso? O cara ainda não se inscreveu? Deixou o like? Deixou o comentário no vídeo? Pô, meu querido. Ajuda demais. Faz a boa aí. Agora continua aí assistindo o resto. Aí você vê o colzão. É isso, pô. Dá massa, dá massa. Tô chegando na mid lane. Tá com tensão. Ah, não. Ele vai surfar nos minions. Corre! Desgraça. Pelo menos a Poppy morreu. Tem peita. Esse dano, moleque. Calma, calma. Que isso, né? Que isso, pô? Pra que isso? Matou. Caralho, matou, pô. Ah, pegamos na outra coisa aqui. Agora o Stumpag. Caralho. Caralho. O que é o meu flash? Pô, a pessoa vê o autônomo assim, tá entendendo? Acha que é vagabundo. Vagabundo não. Trabalho agora. Trabalho na minha hora. Joga de set de letal tempo, meu querido. Sete de letal tempo? Você é forte. É uma boa ideia, meu mano. Obrigado pela sugestão. Eu tenho qualquer coisa ali, mana, flecha, alguma coisa, eu mato esse cara. Mas, de qualquer forma, vai dar muito bom pra gente se eles matarem esse aço aqui, especialmente. Tá de boa. Perfeito. Só quero voltar a base e fechar meu segundo item, pô. Quando o Vayne fecha a PD é muito, muito esculacho. Esse posicionamento aqui é ruim pra mim. Eu não vou ficar aqui, não. DUM. Tá. Zonei dois ali. Perdi a visão. Morri. Cara, honestamente, eu fiz o trabalho de um top laner com um Vayne top. Eu zoneei o time inimigo e dei dano pra caralho. Isso porque eu não tinha fechado meu item. Porque se eu fecho meu item ali, eu mato os cara. Agora tá no Dali. Então aí, pra quem tava criticando... É, mairinho de Vayne top. Jogando pro time, pô. Dando TP pra defender o time. Zoneando o time inimigo, dando espaço pros carries baterem. Cara diferenciado quando joga de Vayne top, pô. Não é o gameplay egoísta que vocês veem. Eita porra. Pô, amigão. Sério? No Red, eu chegava ali no top e eu matava a Mina em dois tapas. Aqui, eu não conseguiria correr. Pior coisa, você tem que ficar na mid lane aqui com a gente. Calma. Espera o ult do Nautilus. Beleza. Se a Namimi me dá buff na hora que eu... Que os caras dão a cara no mid, tipo, eu só alastro eles, dane-se. Eu ganho muita move speed da minha passiva. E da PD também. Eu nunca usei essa Hex Gate. E eu já joguei umas boas partidas. Caralho. Os caras tão na maldade aqui, pô. Não morreu? Flechou, pelo menos. Ah, morreu. Escondeu o corpo. Minervinha escondeu. O corpo. Ó o corpinho ali, ó. Da popzinha. Tá porra, tá porra. Foda-se, foda-se, foda-se. Eu dou muito dano no barão pra não ajudar. Dá meu speed. Me dá meu speed. Meu Deus. O que é, gente? Tá bem doido, pô. É GG isso aqui. Acabou. Minerva que quis me campar tanto que perdeu o jogo. Só que o cara deu TP. Meu Deus, era GG. Puta que pariu, véi. Era GG sim. Tá, fechar um guinço. O que é isso? Onde é que eu vou? Uh, primeira vez usando isso aqui. Se eu clicar nesse aqui, onde é que eu vou? Acho que eu vou pra vala, porque eu vou lá pro time inimigo. Pra onde que eu vou nisso aqui? Ai, eu fui pra cá. E daí se eu clico nesse daqui... Ah, não. Tem tempo de recarga. Sim, barreira de aço é um bagulho filho da puta contra a D-Carry, rapaziada. Porque ele fica colado nela e daí não tem como dar auto-ataque nele. Pera, não termina o jogo não. Vou matar os caras mais uma vez. Pô, vocês são mó 3-hard, hein? Caralho, time. Não fui eu que dei o último hit no Nexus, hein? Foi ilusão aquilo. E aí? Mais uma partida de Vayne Top, família? Porque essa daí foi só aquecimento. Eu só tava pegando o jeito ali como que era a parada. Ó. Fala quem tem o maior pau. Fala mal, mas paga um pau, pô.